Os bombeiros trabalharam até o começo da noite para controlar o fogo. Trabalho meio árduo, mas um trabalho com sucesso. A gente trabalhou com bombas costais, com abafadores e até tivemos êxito na ocorrência. Ainda não é possível saber onde as chamas começaram e nem mesmo o que causou. Mas atingiu uma área de cerca de quatro alqueires na região dos condomínios, na GO 020, sentido Bela Vista. Todos os dias, os bombeiros têm registrado queimadas no estado e em muitas regiões de Goiânia. A gente recomenda a toda a população que contribua com o corpo de bombeiros para evitar esses tocos de cigarros ou incêndios criminosos que acontecem.